Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui na prática o que acontece se eu pôr um oposto. Aqui eu usei o meu parâmetro de C igual a 100. Agora a gente vai fazer o contrário. Vai usar o C igual a 0,1. É bem pequeno. Já é um parâmetro grande e agora vamos usar um bem pequeno. Então, quando a gente colocou o C igual a 100, a gente falou quão rigoroso eu desejo que o modelo seja em relação a violações da margem. Ou seja, quanto que eu admito algum erro aqui nas minhas margens. Tanto é que a gente não admitiu nenhum erro aqui. Quando eu colocar agora o meu parâmetro igual a C, 0,1, vamos ver o que acontece. O que aconteceu aqui quando eu coloquei o parâmetro igual a C, 0,1? Ele continuou. A minha superfície de decisão está acertando. Mas está vendo que agora, quando eu coloquei 0,1, eu dei uma permissão. Eu coloquei aqui que minha rigidez é pequena. Eu poderia usar esse nome aqui, rigidez. Então, eu permito que eu tenha alguns exemplos aqui do conjunto azul ou do conjunto amarelo que invadam esses meus vetores de suporte. Isso aqui traz uma flexibilidade, pode trazer alguns erros, mas traz aquela questão de flexibilidade de eu poder não ser sensível ao outlier, evitar overfitting. Então, ele traz um pouco dessa flexibilidade. E aí, só para tangibilizar ainda um pouco mais isso, se eu tiver um outlier, então, o que eu coloquei aqui nesse exemplo? Eu inseri aqui uns outliers no meu dataset e coloquei também agora o meu C muito grande, 10 elevado a 9. Então, no primeiro exemplo estava 100, no segundo, 0,1. Agora, eu coloquei um bem grande, 10 elevado a 9. Ou seja, minha rigidez aqui de ter erro é zero. Então, o que vai acontecer? Como eu não permito que nenhum exemplo que eu tenha aqui no meu conjunto ultrapasse a margem, o que vai acontecer aqui? Esse outlier que eu coloquei aqui de propósito, mas pode acontecer em um dataset normal, como eu não permito nenhum erro, a arela jogou minha margem lá em cima, bem longe do meu conjunto principal, então, ou seja, eu não estou errando nada nesse conjunto, mas, cara, esse aqui é um exemplo claro de quando eu para rodar, com certeza vai ter overfitting aqui, né? Com certeza esse cara vai overfitar. Então, eu consegui no meu treino um erro muito pequeno, quase zero nesse exemplo, mas a minha margem ficou muito restrita, então, isso provavelmente não vai ser bom para o meu modelo. E aí, o outlier que influenciou muito, e overfitting aqui também vai ser um problema, possivelmente. Legal. Então, acho que essa é a ideia aqui de... Eu não sei se ficou claro para o pessoal, e vou mandando perguntas, mas eu vou tentar tangibilizar um pouquinho isso aqui, tá bom? A gente teve uma pergunta aqui, o mestre de Glee perguntou sobre a escala dos dados, quando eu decidi escalar, ou que critérios verificar para eu decidi reescalar? Boa. Boa pergunta. Eu vou responder ela, vou mostrar aqui, o próximo tópico é exatamente esse, vem no time certo aqui. É um exemplo simples. Vocês combinaram, né? Fala a verdade. Combinou. Quando eu chegar na linha 20 do Jupyter, você manda a pergunta. Mas esse exemplo, agora aqui, é um exemplo simples, mas que tenta tangibilizar isso, né? Então, o SVM, como eu falei anteriormente, ele é sensível à escala, porque ele trabalha aí com essa, com essa questão da distância, né? E por isso, normalizar, e aí, obviamente, tem várias técnicas de normalização, mas aqui, no caso, a gente pode usar uma normalização padrão aqui, né? Substituir, a gente pode subtrair a média, dividir pelo desvio padrão, e tentar normalizar esses dados para tirar essa sensibilidade aqui, ou esse ponto da escala. Então, tem também uma biblioteca aqui do Ticket Learning, que é o Standard Scaler. Eu vou importar, opa, eu fiz cagadinho aqui, né? Fiquei pertencer errado. Vamos rodar aqui de novo. E aí, o que acontece? Com os dados aqui, nesse primeiro bloco, sem normalização, o primeiro bloco aqui, eu fiz sem normalização, o segundo, eu usei aqui o Scaler, e passei a normalização. Então, o que mudou aqui, visualmente falando? está vendo aqui que no eixo X, a minha escala é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? No eixo X0, desculpa, e aqui no X0, mesma coisa, e aqui no eixo X1, ele está aqui 0, 20, 40, então a escala é bem diferente. Ou seja, esse cara aqui, essa distância, essa maior distância, pode influenciar versus a distância aqui da minha outra dimensão. Quando eu fiz essa aqui, essa escala padrão, eu mudei. Então, aqui era 0, 1, 2, 3, aqui 0, 20, 80, ficou, essa escala é 0, menos 0, meio, 1, 1 e meio, e aqui de 1 e 1, então aqui ficou de meio e meio e aqui de 1 e 1, diferente do que de 1 e 1 e de 20 e 20. Então, a escala ficou mais organizada, né? E aí, com isso, com essa normalização, a gente vê que, dado essa normalização, a minha superfície de decisão fica muito mais factível, muito melhor, né? Que aí, nesse caso, usando aqui, nesse caso, usei o mesmo classificador, com kernel linear e com C de 100, aqui minha rigidez, aqui minha superfície foi muito menor e muito sensível à escala, sensível ao outlier, sensível ao overfitting, aqui melhorou bastante sem eu precisar mudar nada de parametrização e também mudar a questão dimensional aqui dos meus dados, né? É só mudando aqui a escala mesmo e já ajuda bastante a trabalhar com os dados, tá? Show de bola. Beleza, aqui explicando um pouquinho disso que eu falei, né? Se a gente observar aqui as features, como é que tá. E aí, de maneira geral, após o modelo ser treinado, a tarefa de classificação, ela usa aquela fórmula inicial baseado nos parâmetros que eu aprendi durante o treinamento para fazer a predição. Então, a predição, nesse caso, que eu tenho duas classes, classe 0 e classe 1, ela vai ser se eu multiplicar aqui o W que eu achei vezes X1, né? Que é o parâmetro aqui do meu dado, mais W2, VX2, assim por diante, dependendo de quantos parâmetros eu tenho, mais o bias, se ele for menor que 0 ou se ele for maior ou igual a 0. Então, no final, ele vai pegar os parâmetros aprendidos, colocar nessa fórmula e pegar os valores aqui das features do meu dado que eu tô querendo predizer e fazer essa predição aqui, tá? Então, nada muito, nenhuma matemática muito sofisticada aqui, tá? Muito crítico. Então, eu vou rodar aqui mais um exemplo que que mostra essa essa aplicação. Então, eu tenho aqui, ó, X1 e X2, eu tenho dois parâmetros aqui, que são esses valores aqui, né? X1 e X2. Então, tá aqui setados, né? Dois exemplos. Vou pegar o meu classificador e vou aplicar aqui, vou dar o fit dos meus dados e vou tentar, cadê aqui, total? Aqui. Tô usando aqui o meu classificador pra plotar a minha superfície de decisão. Então, mais uma vez, é mais um exemplo aqui só pra mostrar como que isso faz com Scikit-Learn. E eu posso implementar aqui um exemplo também simples, mas eu posso implementar manualmente essa classificação do SVM, que na verdade é o quê? É fazer aquela multiplicação dos coeficientes que eu apresentei aqui em cima. Então, o cálculo aqui é só fazer essa multiplicação. Então, eu tô fazendo aqui multiplicação do coeficiente que eu aprendi no meu classificador, né? Que é o meu W, vezes X1. Então, o que eu tô fazendo aqui é a multiplicação, dot aqui, do meu coeficiente vezes o X1, mais o coeficiente que a gente chama aqui de interpretabilidade, que é o bias aqui, Que é o beta, né? Então, nesse exemplo aqui eu só tenho um X e um beta que eu posso fazer essa multiplicação aqui. Então, o que eu aprendi, que é o coeficiente de aprendizado vezes o X1, mais o coeficiente aqui de intercept, que é o beta. E aí, eu vou falar se um, classe um, se for maior que zero ou zero se não for maior que zero, né? Um if aqui, basicamente. Então, uma implementação muito, muito simplista, mas que mostra que é simples fazer isso. Então, eu tô classificando aqui o ponto 1.507, que é esse cara aqui, né? Deixa eu voltar aqui, 1.507, tá aqui, pertence a classe zero com o score menos 1.27 e o outro ponto, 4.1, 1.1, que é esse ponto aqui, o X2, ele pertence a, cadê aqui? Pertence a classe 1 com o score de 2.42, tá? Então, na verdade, quando eu dou um fit, isso é legal frisar bem, o que eu tô aprendendo são os Ws. Então, os Ws e o beta que eu aprendo, certo? É isso que o meu modelo aprende quando eu dou o fit. E aí, eu consigo não só usar o meu modelo pra dar o predict, né? Quando eu dou o predict, eu tô usando o meu modelo, que é o que eu faço aqui em cima, em alguns exemplos, cadê aqui? Aqui, o fit pra treinar, opam, cadê o predicting? Vai, vou pegar um exemplo aqui do predicting. fit. Aqui, eu tô explotando, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eita. Aqui. Então, quando eu uso aqui a biblioteca, eu tô... Então, essas três linhas de código, Zé, crio o meu classificador, então, esse é o nome do meu classificador, SVM Classifier. Esse classificador que eu tô criando, então, o nome aqui, eu dou qual eu quero, ele é do tipo SVC, né? Que é do que eu importei da... do Scikit-Learn, então, eu importei. E esses são os parâmetros que eu tô passando. Então, eu criei meu classificador, que é desse tipo aqui com esses parâmetros. Aí, eu vou pegar esse classificador que eu criei e vou treinar. Então, eu vou treinar esse classificador dando fit. Quando eu dou Classifier.fit, ele vai treinar com aqueles dados rotulados que eu tenho. depois de treinado, eu uso ele pra predizer novos exemplos. Então, eu uso ele pro outro predict. Mas, pra ele predizer, o que ele tá fazendo pra predizer é exatamente fazer aquela multiplicação dessa fórmula aqui. Vou voltar aqui, cadê a fórmula? Ele tá fazendo essa multiplicação. Então, quando eu dei o fit, ele aprendeu esses pesos com base nos dados rotulados, e quando eu dou o predict, ele tá só aplicando os pesos numa multiplicação. Então, se eu pegar aqui, deixa eu... eu só copiar isso aqui e voltar aqui, deixa eu voltar aqui bem rapidinho. um... 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 e voltar aqui de novo pra ver se não deu nenhum pau ou do... opa... vai. Hum, tá. Deixa eu esquecer alguma coisa aqui no meu... tem um underline aqui, esqueci disso. O que que eu aprendi aqui, ó, tá vendo que esses dá, eu peguei do meu dataset Iris, ele tem dois coeficientes, né, dois atributos. Então, o que eu aprendi quando eu dei um fit foi o meu coeficiente aqui que seria o w1 e o w2, são dois conhecimentos, é esse valor aqui, os pesos, 1.29 0.82 e o bias, que é o beta naquela fórmula, é 1.3. Então, o que ele aprende, o que o algoritmo aprende, e aí desculpa se eu tá sendo repetitivo, mas isso eu gosto de frisar bastante nas aulas, porque esse é um jargão que todo mundo fala, né, imagina, não, o algoritmo aprende, o algoritmo tá aprendendo, tô treinando, o que que ele tá aprendendo? Nesse caso, ele tá aprendendo esses coeficientes dessa fórmula aqui, matemática, tá, ele tá aprendendo os w's, aí depois, como que ele prediza alguma coisa? Ele vai pegar esse w que ele aprendeu e vai multiplicar pelas variáveis, pelos atributos daquela nova variável e vai chegar num resultado final, tá, então por isso que aqui nesse ponto, a gente tá fazendo o predict na mão, eu não tô, tá vendo que eu não tô usando o predict, tô predizendo esse ponto, mas sem dar o predict, pra mostrar que é só colocar, multiplicar o coeficiente que eu aprendi vezes o x1, mais o outro coeficiente que eu aprendi, então é mais ou menos isso que acontece, tá, por trás, beleza? eu vou passar aqui, e aí, então aqui só um, mostrando um pouco de como que é essa quebra em outra dimensão, bom, acho que isso aqui eu posso passar pra não ser repetitivo, aqui tem alguns exemplos que mostram um pouco das probabilidades, se eu quiser imprimir não só os coeficientes, mas eu posso imprimir as probabilidades que eu tenho dentro desses conjuntos, etc, beleza, e aí um exemplo pra finalizar, já passamos um pouco, fazendo transformação, que é agora pegar aquele mesmo exemplo do slide, e aí, agora eu não tenho, eu não consigo dividir aqui linearmente, né, como é que eu faço essa transformação? A ideia é a mesma, mas agora eu vou colocar, a ideia é fazer esse gráfico, nesse caso não foi uma transformação, eu só fiz a multiplicação aqui, né, que foi o exemplo que tá no slide, mas a ideia aqui é eu criar o meu algoritmo, que agora eu mudei o nome dele, não é só svm classifier, eu chamei de polinomial svm classifier, porque eu vou fazer uma transformação polinomial, que é o kernel que tá aqui, eu vou voltar aqui rapidinho, eu vou usar esse kernel aqui, ó, que já tá implementado, kernel polinomial, que vai mudar a dimensão aqui da minha imagem, vou voltar aqui, então eu tô criando o meu algoritmo, e aí agora o que que muda? Eu tô chamando aqui um pipeline, onde eu tenho as minhas features polinomiais, já vou colocar aqui no meu pipeline a... padronização. pra fazer a padronização de escala, e o meu svm que eu vou criar um c igual a 10, tá? E aí, beleza, então é isso que aumenta aqui, aumenta alguns parâmetros, na hora de eu criar aqui o meu classificador, eu já vou setar aqui o kernel polinomial, e aí depois eu só, aí o resto é a mesma coisa, eu vou dar o fit pra passar, pra treinar, né, pra ele aprender os parâmetros, então eu vou dar aqui o fit, aí ele vai mostrar aqui o aprendizado, e aí com todas as features que foram colocadas aqui em tempo de aprendizado, então isso que é o que o modelo aprende. Mais uma vez, eu sei que eu acho que o público aqui do seu canal, né, é um público mais... que já conhece de estatística, talvez eu esteja repetindo, mas pra quem tá no lado aqui da indústria, eu gosto de frisar porque eu escuto muito, ainda nos dias de hoje, não, porque o algoritmo, você põe ele lá, ele aprende sozinho, mas o que ele aprende sozinho? Não, ele não aprende as coisas sozinho, ele aprende algumas, nesse caso da CVM, ele aprende alguns pesos, né, a mesma rede neural, né, ela vai aprendendo pesos que vai ajudar na classificação, o que ela vai aprendendo sozinho, o que é uma pessoa, o que não, tem que dar os dados do outro lado, e aí no tempo de treinamento ela vai aprendendo aqui os parâmetros, né, então aqui foi o que ele aprendeu com base nos meus dados. E aí, beleza, aí eu consigo usar esse modelo agora que eu treinei, que faz essa mudança polinomial e consegue classificar esse dado aqui dessa maneira, tá? Deixa eu voltar ele aqui agora, vamos lá. só voltando aqui a fórmula, etc., e aí a gente vê que por mais que no plot ele, deixa eu só rodar todos aqui, o que está acontecendo? Ele não necessariamente trouxe para essa visão, isso aqui obviamente é uma visão mais didática, né, mas ele conseguiu trabalhar os dados com que ele pegou esse cara aqui e transformou nessa visão e conseguiu dividir esses dados, tá? Quando eu coloquei o cara no polinomial, então eu não controlo isso, né, ele está ali em tempo de aprendizado, mas ele conseguiu gerar essa visualização, está vendo, esse ponto aqui, ó, marcado, ele é exatamente esse aqui, nessa nova visualização, e aí ele conseguiu classificar usando esse classificador de uma forma linear e acertando 100%. eu acho que é isso, e aí o último aqui não tem nada, nenhum desenho, nada que... E a gente consegue puxar os coeficientes que ele botou, né, para fazer essa transformação? Sim, pode printar os coeficientes, as probabilidades, tudo igualzinho o outro, tá? Legal. Pode extrair. Inclusive, esse é uma outra coisa, né, que eu, principalmente quando eu dou aula de regressão linear, fica muito claro isso, uma coisa é eu treinar o modelo e usar ele para predizer, mas você, às vezes, não usar ele para predizer, mas extrair os, ler os coeficientes que eles estão, até tem um livro que eu recomendo muito, e eu acho que você provavelmente conhece, que é aquele Introduction to Statistical Learn no IFR, que é muito bom, e o primeiro exemplo que ele dá é um de capa amarela, de arquitetura de tempo. de misturando, é da Spring, né? Isso, exatamente. E ele, um dos primeiros exemplos que ele dá, que eu gosto bastante no livro, que é um problema de regressão, e que aí eu quero saber, eu quero investir em propaganda, o problema que ele dá lá no primeiro que eu quero investir, eu quero saber onde que eu devo investir, se rádio, TV ou jornal, qual desses meios de comunicação me dá mais retorno versus o tanto que eu estou investindo. Então, é um exemplinho simples, mas interessante, porque uma coisa é usar o algoritmo para me ajudar a prever alguma coisa ou classificar. Outra coisa é, esses coeficientes, por mais que talvez eu não use o algoritmo para classificar, esse aprendizado dos coeficientes vai me mostrar qual que é, dentro dos conjuntos de dados que eu estou olhando, por nesse exemplo, o meio de comunicação que tem maior peso. Então, o que o algoritmo aprendeu? Então, às vezes eu não posso usar, mas isso é um aprendizado também que eu posso tirar ali alguns insights desses coeficientes que o algoritmo aprende no meu banco de dados também. É bastante importante. E aqui, as últimas linhas, não tem nenhuma, eu fico devendo aqui, não tem nenhuma desenho bonitinho, mas é só para mostrar quão simples é se eu quiser também fazer uma regressão no lugar de uma classificação com SVM. Às vezes eu importar o SVC aqui, eu importo o SVR, também do Scikit Learn, e posso aplicar isso para fazer em algum problema de regressão, para tentar prever aqui algum valor, mas só para deixar que é possível também fazer esse tipo de abordagem, pode dar resultados interessantes, vale a pena testar. Está tudo lá no GitHub, né? no GitHub está lá, estão os slides, tem os links, tem o Jupyter que eu vou até abrir ele aqui, está lá, fiquem à vontade para ver, deixar comentários, contribuir, então é isso aí. Aqui é só um link do Scikit Learn, então aqui ele mostra também um pouquinho, né? Dessa aplicação para classificação, para regressão, então tem bastante coisa interessante aqui que ajuda, mas eu acho que é isso. Acho que com isso eu finalizo. Podemos... Que nem o professor Edmar Calder falou aqui, melhor professor da FIAP, cara, gostaria? Eu gostaria E E E FIAP2 E FIAP1 E E E Obrigado.